A gente vai pedir uma bomba pra mim, uma pizza pra mim. E aí, o Fletcher vai ser pizza mesmo? Conte o seu, Matisse. Matisse, apagar um com o meu, vamos? Cadê o meu esposo? Caramba, o mano reclamando do preço. Caramba, olha isso. Uma espina pequena. Pra mim? Vividão. Não. Pra mim? Vividão. Deixa a Fê ver esse vídeo depois. Vividão. Não, é só a da Fê. Não, sério? Pega uma cadeira ali, ó. Puxa pra cá. Pega essa daí mesmo. Põe aqui, ó. Já era. Põe daquilo. Põe daquilo. Põe daquilo. Pra mim? Então. Pra mim? Pra você. Eu pago meia. Pra você. Pra você. Com leite. Eu gosto de leite. Ah, eu vou pedir um peito. Acho que eu vou pedir um desses mundos aqui. Peraí. E aí? Quanto tem? Aqui o que? Fale o que? Pegue o que? É um survetinho. E um sorvetinho? Não. Fale essa câmera na mão. É? Fale essa câmera na mão. Que legal. Vai, mês. Tente. Pô, eu tô com somente. Pô, eu tô com somente ou não. Fale que comem pastel no rabinho. Eu acho que ela está com três pulinhas e eu acho que ela está com três pulinhas e eu não sei por isso, eu já vi um pouco. E eu acho que ela está com cerca.